Amigos da TV Horizonte, de todas as emissoras que retransmitem o programa, é o quarto bloco do nosso Dedo de Prosa de hoje. Eu espero que você esteja curtindo, a gente faz com muito carinho, com muita alegria. Quero agradecer as centenas de mensagens que chegam a toda semana pelas redes sociais, Facebook, Instagram do Dedo de Prosa e também pelo nosso WhatsApp. Não dá pra mostrar todas as mensagens aqui, a medida do possível a gente vai mostrando, mas agradecendo a todos que mandam mensagens pra nós através do nosso WhatsApp, que é 31 DDD de Belo Horizonte, 991-235341. Deixa eu contar pra vocês, estamos vivendo um momento onde o mais importante é a prevenção, não é verdade? E em momentos como esse, a gente vê como é necessário termos um bom plano de saúde. Agora, o plano de saúde com o melhor custo-benefício do mercado, você encontra no Medicênio. Se você tem 49 anos ou mais, vale a pena ligar e conhecer o Medicênio, que tem estudo de redução de carência e atendimento especializado por um preço que também é saudável para o seu bolso. Ligue no Medicênio e aproveite os últimos dias da tabela de preços promocionais. Telefone 2576-9001. Preço promocional e por tempo limitado. Já ligou? 2576-9001. É em Belo Horizonte. Medicênio, o plano de saúde que tem mantido a geração mais protegida. Mensagens chegando do Brasil inteiro aqui, ó. Vamos ver quem mandou mensagens pra nós aqui. Boa tarde, Joariz Elisiário. Aqui é o Jesus de Belo Horizonte. Um abraço. Gosto demais do seu programa, tá? Abraço carinhoso, Jesus de Belo Horizonte. Obrigado pela mensagem. Alô, Joariz. Aqui é o Jovacito de São Miguel da Araguaia. Tô assistindo o seu programa todo domingo, rapaz. Eu não esqueci de você não, viu? Pra que você vê o chamado de voz aí. Você fala de nós aqui também, viu? Tá bom? Um abraço pra vocês e uma boa quarentena. E um final de semana pra você, viu? Alô, tchau. Obrigado, Jovacito de São Miguel do Araguaia. Que beleza! É o Brasil inteiro ligado no Dedo de Prosa. Bacana demais, não é verdade? E daqui a pouquinho, gente, eu quero falar do Encontro Dedo de Prosa, viu? O país inteiro pode participar da Festa da Terceira Idade do Brasil em maio de 2021. Por enquanto, vamos curtindo o Dedo de Prosa de hoje. Alô, LBV! Dona Edna, pega esse microfone aí, Dona Edna. Fala bem alto o que a senhora falou comigo no pé do ouvido, que se precisar de mais coisa... Como é que é? Não, o dia que você chamar a LBV, pra você falar o que você quer que eu traga. Nossa senhora! Mostra a Dona Edna de novo aí. Fala de novo, pra não escutar direito, Dona Edna. Como é que é? O dia que você chamar a LBV outra vez, você fala o que você quer que eu trazer. Gravou aí, gente? Gravou. Eu acho que ela vai trazer aquele pastelzinho frito de carne, Luciano. Meu Deus, senhor Joraneiro do céu. Como a gente é... Quando eu era pequeno, lá em Capelinha, minha terra, lá no Vale do Jequitão, é... Quando a gente ia, por exemplo, comprar um picolé e tal, e ganhava um chup-chup de brinde, aí falava assim, entra aí, lavei a égua. Era assim. É, senhor Joraneiro. E hoje nós lavamos a égua aqui, ó, ganhamos. O que a gente vai querer? Um pastel? Um novo, a zona capoeira mesmo. Obrigado, Dona Edna. Que bom, viu? É esse carinho que faz com que a gente tenha motivação e disposição pra fazer o Dedo de Prosa há quase 20 anos, promovendo e valorizando a terceira idade, com muita alegria, com muita convivência, com muita verdade. Eu falo com Deus, com Jesus e com a sua mãe da seguinte maneira, enquanto estivermos fazendo televisão e fazendo o Dedo de Prosa com verdade, relacionando com a terceira idade, com verdade, com verdade, que nos permaneça na televisão. O dia que não for verdadeiro, nos tire, nos afaste desse trabalho com a terceira idade. Mas se Deus quiser, isso nunca há de acontecer, porque o Dedo de Prosa é mais uma missão do que um programa de televisão na vida de todos nós, não é verdade? A gente volta já, já. A turma da LBV de BH. Olha a turma aí. E aí A turma aí Transcrição e Legendas Pedro Negri